Salve rapaziada, Guilherme 13, oh madafaka, fala tu z3 aqui e hoje o vídeo tá até começando de uma forma diferente aqui do react padrão, cê tá ligado? Porque eu vou falar dos meus votos lá na aldeia, certo? Fui jurado dessa edição aqui, da edição 341 da Batalha da Aldeia junto com o Alan Freestyle, moleque muito brabo também, foi jurado, entende muito de rima E eu tô fazendo esse vídeo pra explicar mesmo os meus votos aqui, assim como o Alan Freestyle também faz lá no canal dele, inclusive sugiro pra você assistir lá porque é aula, mano, a visão dele sobre as rimas e a pontuação, pá, certinho, moleque, é zica, mano Deixar esse salve pro meu, mano, Alan Freestyle, sem palavras, irmão, você é muito monstro, aprende muito assistindo os vídeos e o vídeo dele, mano, é longo, assim, uns 40 e poucos minutos, mas vale a pena, você aprende bastante E é isso, mano, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a mais, mano, então o vídeo tem essa proposta mesmo de ser um pouco mais longo pra dar essa justificativa mesmo sobre os nossos votos, assim, o que a gente pensa ali Porque isso tem gerado bastante debate, teve o lance do Baweb que falou que acabou a carreira dele como jurado por conta disso, por conta dos comentários e tal, né, mano? E aí a gente vai abrir aqui, tem a nossa pontuação, porque enquanto eles estão rimando, a gente tá ali dando pontuação Por cada volta deles a gente tá ali dando uma pontuação, entendeu? Depois soma tudo, quem ganhou, ganhou, a pontuação a maioria das vezes é acirrada Mas é isso, mano, existem alguns critérios que diferenciam ali, é isso que a gente vai falar aqui hoje Demorou? Vou separar também os capítulos aí do vídeo pra você, se você quiser pular aí pro primeiro round, segundo round e tal Porque essa intro é um pouquinho mais pra falar assim mesmo, perdão aí pela porrada aqui no microfone, certo? Uma parada que eu quero falar também é que eu e o Alan, a gente não tem contato ali na hora das rimas Então é ele com os critérios dele num canto e eu com os meus critérios no outro canto Tanto que eu percebi nessa edição que teve vários votos, que ele foi pra um lado e eu fui pro outro Então pra vocês verem assim que tipo não é nada combinado, o bagulho é ali na hora Tanto que, mano, teve round que eu achei que deveria ter terceiro round, por exemplo, na final dessa edição Mas teve dois votos ali pra dupla do Jaya e do Brenos e aí eles ganharam, eu achei que deveria ter um terceiro round A gente pode falar um pouco sobre essa final aí, mano, logo mais pra frente aí eu posso gravar o dela O primeiro que eu queria gravar aqui, mano, seria a batalha do Yangui e Nicolas e Apolo e Guri, mano Guri tá num nível muito alto, o Apolo mandou bem também E o que que foi esse Nicolas aparecendo aí, moleque de 12 anos, mano, muito seguro de si Fiquei felizão e depois no final da batalha o Yangui falou que resgatou ele e tal E eu achei isso muito interessante porque o moleque tem muito talento, mano Eu fiquei arrepiado vendo ele rimar assim, ó E o moleque baixinho batendo de frente com o Guri E o Guri, né, nesse terceiro round aqui, ele desenrolou demais Porque é muito difícil você batalhar com uma criança que rima bem, mano, tá ligado? Porque qualquer rima ali feita pela criança, o bagulho é potencializado, mano A galera entende que, pô, é mais energia, é um moleque pequeno Caralho, moleque pequeno Mas o que ganha é rima, entendeu, mano? E aí a gente vai debater aqui, fechou? Antes da gente entrar aqui nos rounds e nos votos, mano Queria falar que a batalha de MCs, ela é muito parecida com um jogo de futebol, mano Em alguns pontos sim, em outros... Em alguns pontos ela pode ser relacionada a um jogo de futebol Mas em outros pontos ela não pode ser relacionada como futebol Por exemplo, a encaixada no drop, que é a grande sensação do momento e tal Qualquer encaixada no drop ali que a galera enxergou o bagulho Foi da hora, a galera já... Emociona, é da hora, é bonito de se ver, entendeu, mano? Mas é como se fosse uma pedalada, um elástico, tá ligado? Um drible ali no futebol Só que é um drible, é bonito e tal, mas não é o gol, entendeu, mano? Então, aí pra vocês verem que tipo assim, uma encaixada no beat Com... falando nada com nada, não vale de muita coisa, entendeu? É a mesma coisa de você estar atacando, você vira pro seu gol e dá uma pedalada pra trás É mais ou menos isso, entendeu, mano? Traçando um paralelo assim com o futebol Esse é um dos fatos, tem várias outras coisas que eu vou falando e vou lembrando com o tempo Assim que eu vou comentando que parece futebol também Uma outra coisa que é que não pode parecer futebol É quando o MC, que é o seu favorito, ele perde, mano Se ele perdeu, perdeu, acabou, ganhou a próxima batalha E é isso, não é pra xingar juiz, xingar organização Mano, ali a gente tá pra dar o voto, a gente tá pra decidir nada Mano, o Alan lembrou muito bem disso aí também Porque tipo assim, a galera às vezes tava colocando a culpa nos jurados assim De tipo, não mano, vocês estão errados e tal, não sei o que Eu acho que, mano, eu não quero muito sentir esse bagulho O Bob lá, teve um momento lá, acho que foi na batalha de quarto round Que ele, a galera deu um burburinho Aí eles falaram, ô galera, não é pra ficar xingando não, o bagulho não é futebol não Foi mais ou menos isso que eles falaram lá E eu falei pro Bob nesse momento, falei, mano, eu tô tranquilo Que eu votei consciente do que eu tô pensando aqui E a marcha, mano, poucas ideias E é desse jeito, mano Tem momentos que é igual futebol, mas tem momentos também que não pode ser, mano Então, dito isso aí, mano É pra facilitar um pouco a compreensão, assim, entende, mano E passar as ideias que tá na nossa cabeça também Porque eu sei disso, o Alan sabe disso Então a gente conversa sobre isso, só que a galera não sabe E esse aqui vai ser o canal pra poder saber Pra poder informar pelo menos o meu lado quando eu for jurado, entendeu Cada um tem o seu método ali E todo mundo faz o corre pro mesmo propósito Essa é a visão, demorou? Quero lembrar também que eu vou deixar qualquer comentário adicional Eu vou editar esse vídeo depois Qualquer comentário adicional eu vou colocar Ou como voz, ou eu deixo no comentário fixado aí A ideia é essa, demorou? Pra gente ter um debate e vocês entenderem também o que a gente tá pensando Eu achei muito interessante essa proposta lá no canal do Alan Freestyle E, mano, vou desenvolver aqui a minha parte também Certo? A gente já tá na tela aí, ó Eu vou começar esse primeiro round aqui, certo? Antes eu só quero fazer uma pergunta, mano Não sei se você tá vendo isso Porque você tá assistindo batalha recentemente e tal Se você quiser que eu fale um pouco quem sou eu nas batalhas Deixa aí nos comentários aí Fala, ô mano, no próximo vídeo, sei lá, na intro Explica um pouco quem você é aí e tal Na rima, qual que foi as ideias da caminhada e tal Que eu vou deixar no capítulo marcado pra quem quiser ver E é isso aí, fechou, mano? Deixa esse salve aí e vamos trocando essas ideias Porque a finalidade aqui é, mano, a interação mesmo E é isso, mano, vamos nessa aí que o movimento acontece Firmeza? Mano, vamos aqui, primeiro round aqui, ó O guri já tá começando aqui Eu vou voltar um pouquinho E vamos ver aqui que eu vou parando e falando com vocês Mano, sem vício de linguagem Ele tá fazendo uma construção muito rica assim, entende, mano? São poucos vícios de linguagem e suporte que o guri usa Um dos suportes, assim, é meio que E você sabe, e você tá sabendo, não sei o que Eu entendo isso Mas é diferenciado O moleque sabe construir bem Tem bastante presença de palco também Que é o que conta E fazer a rima como se fosse um diálogo, mano Porque, tipo assim, fazer os balais Você tá ligado, não sei o que Quando usou, você tá ligado Ou algum outro vício de linguagem Algum outro suporte assim A qualidade, aliás, a nota da rima Ela cai um pouco, entendeu? Pra mim, acho que pro Alan também É mais ou menos nesse sentido Certo? Vamos voltar aqui, ó Flow extremamente encaixado ali Entende, mano? Por mais que ele falou de postura E nenhum, assim, né? Ele não usou o termo correto ali Acho que postura nenhuma Você não tem nenhuma Mas ele já tinha feito a rima, tipo, comum Então ele teve que terminar com nenhum O sentido ainda ficou E ainda fisgou a plateia Mas é pela entrega dele Eu acho que a entrega dele foi bem feita Entendeu? Vamos continuar Punchline, mano Entregou, entendeu? Metade igual o seu parceiro Mano, muitas palavras diferentes também Parece até um meio um trava-língua Assim que ele, mano Fez o flow Foi e entregou a rima, mano Eu achei muito louco E nessa volta aí Eu dei a nota de 2,5, mano Porque foi uma rima Já foi uma grande entrada, mano Entendeu? Tipo, e começar no ataque assim, mano É difícil, mano Mas é isso A gente começou muito bem E vamos continuar aí Tacar a baixa Mano, por que você tá falando do meu parceiro? Eu acho que você não foi verdadeiro O seu final vai ser bem erradeiro Tudo que agora eu explico pra você Hoje o guria Pouro bom se fuder Por que você tá falando do meu parceiro? Que nem uma criança Que é bem mais homem que você? Tipo assim, ó Essa rima Ela é um pouco clichê Assim, eu vou até dizer Mas olha o quanto Impactou a plateia, mano Tá ligado? Ela impactou demais a plateia Foi uma resposta bem feita Bem entregue também, mano Yonggi é um moleque muito monstro Cabuloso demais E é isso Essa foi a metade do round dele Ainda tem mais rima ainda Vou voltar pra gente ver de novo O seu final vai ser bem erradeiro Tudo que agora eu explico pra você Hoje o guria Pouro bom se fuder Por que você tá falando do meu parceiro? Que nem uma criança Que é bem mais homem que você? O seu final vai ser bem erradeiro O seu final vai ser bem erradeiro Acho que você não foi sagaz Ele é criança na esperança Isso daqui é verdade Ele é criança na idade No tamanho Mas garanto que ele é adulto Já na sua mentalidade Fez o flowzão E semelhante com a entrega do guri também, mano Eu percebi isso aqui agora Ele foi flipando ali também Tipo, ó Também faço Porque eu conversei com o Alan também Sobre cartada na mesa, entendeu, mano? Pô, ele jogou assim uma carta na mesa Além do discurso dele E do conteúdo Das coisas que ele fala É também uma questão de flow assim Entende, mano? Ó o flow que eu tenho aqui, ó O Yonggi falou Então, você tem esse flow Eu também tenho um aqui Que bate de frente, entendeu? Então, foi esse lance Então, nessa volta aí Eu dei três pontos, mano Pro Nicolas Yonggi, né, mano? Foi o Yonggi Que começou isso aí Eu já dei três pontos assim Porque foi acima do verso do guri Foi um ótimo ataque do guri Mas, tipo assim Essa resposta eu achei que superou Até porque mexeu com a plateia, mano Se mexe com a plateia Na minha visão Merece um bagulho também, entendeu, mano? Merece uma atenção especial Principalmente se Tipo faz, uou, uou, uou Depois ali, entendeu, mano? Se eles começam a gritar Igual aconteceu ali Na segunda rima do Yonggi ali, mano Você é doido Bolado É isso aí, mano Vamos que vamos Quando eu tô no palco Eu tomo isso de assalto Rima interna, mano O Apollo mandou benzão também Tá ligado? Algumas rimas dele Não teve tanto impacto assim Mas É muito técnico também, mano E é o momento, né, mano Freestyle é isso aí E vamos continuar aqui, mano Aqui eu vou parando Pra falar qualquer coisa Que eu acho interessante aqui, mano E esse é o lance Ele é adulto, já é na sua mentalidade Então deixa que ele responde agora por si só Porque quando eu tô em cima do palco Eu tô vencido de assalto Meu mano, eu seguro o meu P.O. Tudo bem, meu mano Eu mato na construção Porque isso aqui é aula de improvisação Alguém avisa esse pequeno chefinho Que eu sou do coleone Tipo um poderoso chefão Ó Avisa o chefinho Que eu sou o poderoso chefão A ideia foi boa Mas ele gaguejou E perdeu o compasso ali Entendeu, mano Então nessa volta do Apollo Eu dei dois pontos Ah, eu não falei da pontuação do Yong Ah, não, eu falei sim do Yong Dei três pontos Nessa volta do Apollo Eu dei dois pontos, mano Eu ia dar dois e meio Porque foi uma rima boa Bem construída Com uma ideia da hora Mas aí esse final Perdeu um pouco de pontos pra mim Então dois pontos aí Para o Apollo Eu vou tentar colocando na tela aí Porque o bagulho é esse Aí vi lá no canal do Alan Muito chave E é isso Vamos nessa E aí vem o Nicolas, mano Grande talento Moleque brabo Que chegou iniciando E mexendo muito com a plateia, mano A plateia curte muito O carisma do MC Assim, entende, mano? É uma parada que Mexe com ele Por exemplo, o Abdala Também participou Noutra batalha Teve algumas rimas Que ele não entregou tão bem Mas a Ele é caricato, né, mano? Então, mano A cara dele O jeito que ele rima Assim, a galera ficou tipo Caralho Tô foda E esse é o lance, tá ligado? Mas não é só isso Que ganha a batalha, mano Não é só porque O Nicolas É uma criança Que ele tinha que ganhar Essa batalha Ele batalhou muito bem Bateu de frente com os moleques Mas no quesito rima mesmo Deu a pó liguri Vocês vão ver aí Vamos continuando Vamos ver a entrada do Nicolas Mano, eu mato na construção Porque isso aqui É aula de improvisação Alguém avisa Esse pequeno chefinho Que eu sou Tocoleone Tipo um poderoso chefão Tipo um poderoso chefão Só que você tá ligado Que eu tô no caminho Eu sou uma criança Com uma atitude de adulto Me chame de poderoso chefinho Alguém já tinha falado Poderoso chefinho Ele meio que repetiu a ideia Mas ele construiu Da maneira pra ele E olha o quanto Mexeu com a plateia Tá ligado? Foi zica Tem mais uma rima ainda Do Nicolas Vamos vendo aí Eu vou dar minha nota Daqui a pouco Trocadilho absurdo aí Do Nicolas Falando sua criança Com a atitude de adulto Matando os adultos Com a atitude de criança Vixe, maria Certo Ele trocou os sentidos Ali, mano Arregaçou Encaixou bem a rima Entregou muito bem Tanto que, mano Olha a reação da plateia, mano Caralho Fiquei muito feliz De ver isso E o moleque é o futuro, mano Tem 12 anos, mano Antes lá do Do bagulho acontecer Da batalha acontecer Tava lá com o Alan Acho que tava o Neo também E tal A gente tava trocando ideia Ele chegou lá E aí, rapaziada Firmeza, pá Vou rimar hoje aí, ó Sou o Nicolas Todo mundo ficou assim, mano Muito seguro de si Trocando a ideia, mano Moleque bem pra frente, mano Fiquei muito feliz De ver o Mano Nicolas aí Certo? Vamos voltar aqui Pra reação da plateia, mano Olha isso Tá à vontade Você é louco Vou botar tudo Esqueça Mano, olha isso Olha isso Guri Ah, antes de fazer a volta do Guri É... Tem que dar a nota, né, mano Eu também dei nota número 3 Essa daí Foi uma rima muito boa Tá entendendo, mano? Foi um bagulho que bateu E mexeu com a galera, mano Tinha dado 3 pontos para o Yongui E agora 3 pontos para o Nicolas também Vamos aí que é marcha Que é o Guri agora Nossa, muito bom Mano, a construção dele é o construtor mesmo Tá construindo muito bem as rimas O nível do Guri tá realmente muito alto Nessa volta aí eu achei que foi uma boa rima Assim, não teve nenhuma resposta Ele meio que puxou um outro assunto Entendeu, mano? Dei nota 2,5 aí para o Guri Nessa volta, entendeu, mano? Lembrando que a pontuação é de 0 a 4 Tá ligado? Foi um bom ataque, assim Não teve uma resposta e tal Mas ele puxou um outro assunto Meio que jogou uma outra carta na mesa, assim Falou de um outro assunto E o Yongui já vem respondendo Vamos ver aí como é que é o Yongui Ele repetiu a palavra aqui, né? Você vai ser o seu Guri O seu Guri Guri Falou de novo, repetiu A palavra Terminou com uma punch, entendeu, mano? Então, tipo, dei nota 2,5 para essa volta aí do Yongui Entendeu? Foi menos do que as outras Porque a outra foi bem mais impactante A resposta A primeira resposta dele para o Guri Foi mais impactante Entendeu? E essa daí foi um pouco menos, assim Mas ele entregou uma punch da hora no final Então, 2,5 assim Porque foi uma rima da hora Entendeu? É meio subjetivo tudo isso Aprendi lá no canal do Alan também Que não tem um... Ah, vai mandar essa rima Exatamente essa rima Ela vai ganhar dessas outras rimas Não existe isso Então, o nosso papel aqui É apresentar uma linha de raciocínio, mano Entendeu? Então, é isso que eu estou apresentando aqui para vocês Falando das técnicas ali E é isso, mano Vamos ver aqui, certo? Nessa volta aí do Yongui 2,5 E é marcha Vamos ver o Apolo Deixa eu ver Ai, cara Até o Yongui fez Tipo, é Essa foi zica Porque realmente foi uma rima muito boa do Apolo Uma construção da hora Para falar que o moleque está carregando O Yongui Você está rimando nada É tipo isso que ele quis dizer E que o moleque está carregando você E tal E esse argumento Ele é forte na batalha Principalmente Obviamente como dué de dupla Ou até de trio também Tipo, ah Está carregando todo mundo trio Mais ou menos isso E essa rima do Apolo Ela foi a melhor aí Desse primeiro round Da dupla dele e o Guri, né, mano Então eu dei 3 pontos para essa 3.0 E aí a soma total Nessa volta aí do Apolo e o Guri Foi 10 pontos Entendeu, mano 2,5 na primeira 2 na segunda 2,5 na terceira rima E 3 nessa daí Então 2,5 2,5 5 Mais 2 7 Mais 3 10 Esse é o lance, certo? E ainda falta uma rima ainda Que é a do Do Nicolas, eu acho Vamos ver Mandou bem, ó É isso que eu estou falando Essa rima foi muito boa Respondeu ele Porque ele falou É, o Young Você não está rimando nada Aí ele falou Ué, meu parceiro Não está rimando nada, mano Aqui, no entanto Ele falou isso ainda No entanto Aqui só está eu e o Guri Alguém está vendo o Apolo na praça Tipo assim Meu parceiro Você está falando Que ele não está rimando nada Mas você que não está rimando nada Então tipo assim Ainda respondeu Fez muito bem Entregou E você vê pela reação da plateia, mano Que o bagulho foi da hora mesmo Papo reto O Apolo fez assim também Reconheceu Por essa resposta aí Também dei 3 pontos aí Para o Nicolas Nessa última volta Então a soma Ficou bem, mano Para ele Deu 10 pontos Para o Apolo e o Guri E aí Nicolas e Young Foi 3 pontos na primeira 3 pontos na segunda 2,5 naquela do Young E 3 nessa do Nicolas Somando Deu 3, 6, 9, 11,5 Certo? Nicolas e Young Esse primeiro round Essa foi a minha visão Certo? Deu a votação aqui, ó É essa 1 a 0 Mas nada Está perdido A vibe estava muito foda ontem, mano Ave Maria Você é louco Vamos passar um pouquinho Para a frente aqui Para a gente ir direto Para os rounds, tá bom? Eu vou voltar Eu não estou ouvindo vocês Remake 3, 2, 1 Remake Segundo round Da hora Da hora É doideira isso aqui, né, mano? Tipo assim A ideia da primeira rima foi boa Mas ali ele deu uma atropelada nas palavras Entendeu, mano? E aí Já não dá para dar aquela pontuação mais alta Tipo 3 Assim Na minha visão, entendeu, mano? Então é 2, alguma coisa Vamos ver aqui o restante da rima Trocou de mão O mic Na hora da rima Doideira Perde Perde Só que eu não ganho rock de terno Quando eu ganho Antes calça bege Nossa Essa rima também foi braba De terno Ou calça bege E tal, mano Uma referência muito brava do moleque Tio Olha a cara do Yonke Aqui Você é doido, mano Nesse segundo round Por ele ter dado aquela Um pouco aquela gaguejada E também Parece que falou muitas palavras, mano Tá ligado? E aí meio que deu uma atropelada Para encaixar todas Ele encaixou no último segundo A nota desse round Foi 2,5 Porque foi uma rima da hora Mexeu com a galera também Acho que é isso Acho que isso é interessante E vamos ver aí A resposta do guri Ah Essa rima foi braba Nossa O beat Saiu A bateria do instrumental Não sei se vocês perceberam Mas mesmo assim Ele manteve o flow No compasso, mano Guri Faz a construção Moleque é o guri O construtor Achei um absurdo, mano Nesse round aí Pela construção que ele fez Deu fuga na Supernanny Não gaguejou uma vez, mano Essa foi uma das maiores notas da noite Certo? Que eu achei a construção Muito boa assim Então essa nota foi 3,5 3,5 Para dar uma aproximada Eu fui jurado da outra vez também Que foi edição da nova geração E não teve uma rima assim Passou de 3,5 No máximo teve uma rima 3 Assim, entendeu? Então eu quis dar essa nota assim Por essa construção Achei que mexeu com a galera E é isso, mano Vamos tacar a marcha aqui Rima de 3,2,1 Ele falou de Tik Tok Na sequência Supernanny Só que eu vou bater Não esses dois Entra em pane Não adianta Bate cabeça Roda punk A trend do Tik Tok Mateu primeiro do hang É, essa rima Ela meio que Tipo assim Não teve um ataque direto Ou uma resposta Falou que matou o primeiro do hang Acho que isso foi pro guri Eu sinceramente Não entendi muito Essa rima assim Achei que foi tranquilo Então essa volta aí Do Yonggi Dei 2,0 Esse é o lance Fez um trocadilho Com o Nicolas Cage Tá ligado? Eu achei que essa rima aí Tipo não teve aquele impacto Não sei se a galera Entendeu tanto assim Mas ele poderia ter terminado Você é todo Nicolas Cage Tipo isso Porque talvez Traria mais impacto Assim pra rima Mas se uma rima boa Eu dei 2,5 nessa daí Certo? Vamos continuar aí Que agora é a resposta do Nicolas Repetiu a rima Entendeu mano Aí não achei que foi Uma rima tão forte Porque parece que ele Reaproveitou o argumento Assim Entendeu mano Tipo ele falou Tipo Ah eu já falei mano Que o que eu aprendi Foi na rua Beleza Mas isso não Não foi uma rima Tão forte Então pra essa nota aí Eu dei 2,0 Dois pontos mesmo aí Para o Nicolas Beleza? Vamos ver Aí o Yonggi Já começa respondendo Inclusive Tipo o que você faz É repetir rima Tá ligado? Pega a visão Deliver Deliver é o nome A entrega mano Tá ligado? As vezes o que ele fala Não é um bagulho Nem tão impactante assim Mas já é uma resposta Que mexe Entendeu mano? Então tipo assim Vai pro cantinho da disciplina Se você tá agindo errado Se você tá rimando mal Vai pro cantinho da disciplina É mais ou menos isso Que ele quer dizer Mas a entrega O flow E a construção dele ali mano Flow encaixado Sem gaguejar E sem usar muito vício De linguagem mano Esse bagulho é o que dá A riqueza aí Para os rounds O guri Certo mano? Essa é a visão Vamos continuar Ah nesse round aí Eu dei 3,0 mano Que foi uma resposta Que realmente mexeu E que também já mostrou Que a batalha já tava indo Nesse round Para o Apolo e o guri Entendeu mano? Então aí Eu acho que também já Em mim assim Já despertou um bagulho Tipo mano Tem que ter um terceiro round aí Pra debater O primeiro round O moleque ganhou Esse segundo Pum Então já deve estar indo Por terceiro Eu já penso mais ou menos Desse jeito Vou conseguindo visualizar Ali a batalha Então É mais ou menos Nesse sentido Vamos nessa O cantinho da disciplina Você cuida da vida alheia O canto da disciplina É o palco da aldeia Mas acho que esse cara Não olhou pro próprio umbigo Não pra dar supernane Esses dois são de castigo É Usou basicamente O mesmo argumento Você vai pro cantinho Da disciplina Esse foi o argumento Inicial ali Do guri Né mano Aí o Yonggi fala Você tá de castigo É basicamente a mesma coisa Eu acho que por isso Que não teve tanto impacto Assim Nessa volta aí Dei dois pontos Para o Yonggi Certo E eu concordo O cantinho da disciplina É as esquinas A rua Onde eu fiz Minhas composições Fica com a supernane Que eu sou super campeões Bravo Essa rima aí Foi dois e meio Mano É Eu acho que a galera Também não entendeu Muito a referência Assim E acho que Esse tipo de trocadilho Ele fala da supernane E eu sou super campeões Que é o desenho lá Do futebol E tal Da galera do Japão E tal Muito foda esse desenho Mas tipo Foi o ex-trocadilho Essa foi a graça Assim Da rima do Apollo Nessa rima assim Entendeu mano Foi esse trocadilho Se é a supernane Eu sou super campeões Mano Entendeu Ele trouxe A galera jogou Uma carta na mesa Ele jogou Uma outra carta Diferente Assim Mas é isso mano É tipo Se é supernane E eu sou super campeões É ser super alguma coisa E tipo Trazer uma outra referência Foi Essa a intenção aí Da rima do Apollo Nessa daí A nota foi 2,5 mano Então somando tudo Aqui no segundo round A primeira volta aí Do Nicolas Young 2,5 A segunda 2 2 e 2 Então deu 8,5 Tudo Certo E Apollo E Guri Deu 3,5 2,5 3 e 2,5 Então deu 11,5 Segundo round Para Apollo E Guri Certo mano Quer ver a votação aqui Esse foi o lance Vamos lá Tal Terceiro 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 Tá vendo como que é o bagulho A galera também já pediu Terceiro Eu acho isso da hora também Porque se a gente vota Em um MC Porque ele ganhou no fator da rima Mas a galera Às vezes não enxergou isso E quer que o outro ganhe Fica um ambiente desconfortável Certo Mas Uma parada que eu quero falar também É que E mano Nem tudo Os jurados que decidem não Viu mano Não é isso não Porque Vou repetir que na final Foi 2x0 Para o Jaya E para o Brenos E aí mano Eu votei para o terceiro round E não houve terceiro round Entendeu mano Então se a galera Às vezes fica puto E fala Ah esses jurados votou errado Eu poderia ficar puto Com a galera E falar Vocês votaram errado Eu queria terceiro round Não dá mano Não sou eu que decido nada Mano Eu estou ali para votar A questão da rima Da minha opinião E esse é o lance Entendeu mano E assim galera Bagulho só um voto Isso aqui A gente fica ali Eu estou com o celular na mão Eu não fico Tipo Em Instagram WhatsApp Esses bagulho Não esquece Minha internet fica até desligada Que eu fico no bloco De notas Anotando as coisas Eu não mostrei isso aqui Para vocês né Vou te mostrar aqui Cada volta Tem um bagulho Entendeu Cada batalha Segunda fase Não sei o que E pá Os votos Tudo aqui mano Entendeu Esse é o voto do bagulho Anotando até a final Então tipo assim mano É rima por rima Mesmo A gente vai analisando E dando nota Individualmente Para as rimas Certo E aí galera A gente vai para o terceiro round Aí mano Onde foi Guri Versus Nicolas Achei muito foda Assim também O Yonggi Incentivando O Nicolas Tipo vai lá mano E tal E também fiquei muito emocionado Como o guri mano Tratou o Nicolas ali mano Antes da batalha E depois também mano Chega a arrepiar meu braço Papo reto pai Bagulho De verdade O moleque é zica mano Eu sou muito fã do guri E muito fã Desses moleques tudo aí mano Que o bagulho está desenrolado mano Grande batalha Foi uma batalha muito chave Isso aqui mano Papo reto Vamos aí Terceiro round Quem vai Presta atenção Presta atenção O guri falou Pô deu oito Pô você começa Aí o moleque Pô mas não deu sete Contou deu sete Ô perdão mano Eu começo Pai pum Achei da hora esse bagulho Isso é hip hop mano Papo reto Terceiro round Isso é foda também 50k filha Da hora mano Muito foda DJ duo França Quebrando nos instrumentais Sei louco Tem 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 Os gritos Os gritos da batalha Tão muito foda mano Papo reto Vamos lá hein Riva Riva de Riva de Três Dois 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 Riva de Vire Te garanto que aqui agora você padece Você é massa de pão Por isso nesse round Te bato padece E você cresce Nossa senhora Mano se vocês souberem Se vocês souberem eu identificar Essa entrada do bicho do guri Eu não prestei atenção mano Parece que ele deu um grito assim Eu não me liguei mesmo Papo reto Mas vamos ver aqui de novo Riva de Três Dois Dois Um Não entendi Mas beleza Você é massa de pão Por isso nesse round Te bato padece E você cresce Doir nunca se desmerece Você não entendeu Que eu uso destino O palco da Ute É o que eles chamam Que separa os homens dos meninos Agressividade na voz também Entendeu Separa os homens dos meninos Falaram O Yonggi falou Que é Falou assim É o cantinho da disciplina É aqui no palco da aldeia Foi uma coisa assim Que o Yonggi falou E ele voltou isso Respondeu Trazendo uma nova punchline Entendeu Que separa os homens dos meninos Eu sou homem Sujeito crescido E você Você é só um moleque Essa foi a carta na mesa Que o guri mandou Entendeu Então é mais ou menos isso E mexeu muito com a plateia A nota Para essa volta aí Do guri Foi 3.0 Também Pela primeira A metáfora E comparação ali Com massa de pão Mano Entendeu Que a galera Não se ligou Tá vendo Mas eu me liguei Na hora E falei Malandro O que que foi isso Pai Olha aqui Vê se você arrepia Você é doido Esqueça O guri Tá muito monstro Da hora demais Aí vem a volta Do Nicolas Vamos ver Até entregou a punchline Só que na construção Só que na construção Da punchline O caminho que ele foi levando Foi por meio dos suportes Então você tá ligado Mano Sabe que Não sei o que Lá Entendeu Vê de novo De novo Só que eu tenho Rima de Criança Mesmo na batalha Sem do menino Mesmo na batalha Sem do menino Essa parte Ele até construiu bem Aí foi Aí pra frente Só que na verdade Mano Você tá ligado Que essa é a verdade Ele só sabe Falar de Só que Você tá ligado Meu mano Você sabe Que essa é a verdade Essa frase Ela é tipo Clichê Assim pra mim Mano Essa é a ideia Entendeu Mas ele entregou A punchline Mano Que foi Desse negócio Que não define A identidade Mas Eu acho Que voltou Um pouco Daquele lance Que eu falei De ele estar usando Muitas palavras Entende mano Isso aí acaba Atropelando E ele conseguindo Encaixar no último segundo Assim Aí tipo Eu dei a nota De dois e meio Pra essa volta Aí do Nicolas Mano Só porque Tipo assim A construção Que o Guri Fez Não teve Nenhum vício De linguagem Teve uma metáfora Que ficou claro Pra entender Assim É que a galera Acho que não pegou Tanto Mas ficou claro Pelo menos pra mim E por isso Que eu acho Que o verso do Guri Nesse caso Foi acima Do verso Do Nicolas Entendeu mano Então vamos ouvir Aqui o finalzinho Aqui ó Impactante Mexendo com a plateia Também Entendeu mano Eu dei dois e meio Pra essa volta Aí do Nicolas Mano Foi zica O Guri Também foi muito inteligente Nessa hora De não querer Sair rimando Já na sequência E esperar a galera Baixar a poeira Ali Entendeu mano Porque é isso O bagulho Por ele ser uma criança Entregar as punchlines Bem assim Do jeito que ele tá entregando Pro público Emociona mais E aí a galera Pô ele merece ganhar Mas no quesito rima Linha por linha Eu acho que Tem que ter outro critério Tem que deixar um pouco Tem que ser um pouco imparcial Nesse lance Eu gostei muito dele também Eu queria que ele ganhasse Tá ligado Mas eu não posso Ter esse tipo de Tratamento Pô o moleque é novo Primeira vez da aldeia O moleque tem que ganhar Não é justo com o guri Nem com ninguém mano Entendeu Então o bagulho tem que ser O justo O justo E o correto Essa é a minha ideia Continua aí Também Eu não vim pra te desmerecer Sua identidade Se esquece até quem você é Depois de apanhar E olha pro RG Da hora Essa rima do guri Eu dei dois e meio Tá ligado Porque a primeira linha É Foi legal Você tem entonação Mas não tem fundamento Foi legal assim Mas não foi uma rima Tão impactante pra mim Porém a construção Também continua sendo Sem vício de linguagem E por isso que Foi dois e meio Achei que foi uma boa rima do guri Trouxe as referências Do Racionais Também Dei nota dois e meio Pra essa segunda rima aí Do Nicolas Mano Achei que foi zica também Só que ali Ele deu uma pequena deslizada Aqui Eu já ouvi Eu já ouvi Racionais Só que eu já ouvi Racionais Só que eu já ouvi Racionais Ele deu uma perdida Ele deu uma Uma escorregada ali Mas ele voltou Normal Entendeu Esse foi um lance Eu tenho fundamento De ouvir a louca Tá ligado meu mano Que aqui hoje Eu não volto Tenho fundamento De ouvir a louca Mas aqui Eu tô no estilo cachorro Na hora Dois e meio Não é o mesmo diário Que você chega e escreve Pra poder desabafar Em tudo o quarto da tua casa Por isso que hoje Eu te passo E te coloco pra dormir Querido diário Hoje eu fui pra a aldeia Na primeira fase Eu apanhei pro guri Vixi Aí ele meio que Falou pelo Nicolas Entendeu Entrou nesse personagem Assim Falou Mano Fui lá Ai meu querido diário Eu apanhei pro guri Hoje na primeira fase da aldeia Foi isso que ele disse E olha o quanto Mexeu com a plateia também Nessa volta aí do guri Mano Achei que a construção dele Assim Ficou muito Ficou muito louco O enredo dessa riva Assim Tá entendendo mano O contexto dela E foi 3.0 Também Achei que foi muito impactante Papo reto Eu não entendi Esse final mano Nem na hora E nem por aqui Agora também mano Eu matei o MC Que é o mais Não sei o que Da cena Tá ligado Mas tipo assim Foi aquele lance Perdeu um pouco Do compasso Na entrega final Dessa rima mano Tá ligado Mas é isso Moleque tá mandando Muito bem E nessa volta aí Pro Nicolas também Achei que foi 2.5 Não foi uma rima Que superou Essa última aí Do guri Entendeu Então 2.5 Pra essa rima também Vamos ver Olha lá Eu acho que ele não entendeu Eu acho que ele não entendeu também O guri acho que não entendeu também Essa rima Porque ele tipo Fez uma cara meio tipo Hã? Tipo E a galera gritando Porque mano É a emoção da hora O bagulho é muito louco mano Não tem muito o que dizer Tá ligado? A entrega Foi tipo assim Foi feita Foi bem feita Foi da hora Ele falou ali Mas no finalzinho Ele deu uma gaguejada E passou um pouquinho Do compasso Passou um pouquinho Do timing Do beat Mais ou menos nesse sentido E por isso Foi 2.5 Nessa volta aí Do Nicolas Certo? Sem vício de linguagem Muito a crescer E muito a rimar Arrumei problema Com o conselho do Dela Muito a crescer Muito a zela O que que é isso guri? Muito chave mano Pra essa construção também Punchline nas duas Nas duas rimas dele Tá ligado mano? Então esse foi um Bagulho de destaque também 3.0 Nessa volta do guri Mano Absurdo Moleque zica mano Tem mais Essa é a última agora Moleque tá entregando bem Só que pra fazer Por exemplo Essa rima aí também E você tá ligado Que Entendeu? O tá ligado aqui mano É Meio que Perde um pouco da pontuação Pra mim Eu acho que eu vou manter Esse critério Porque Eu acho que o freestyle Que não depende De vícios de linguagem Ele deve ser mais valorizado Do que esses que usam Essas muletas Porque isso é muleta De apoio Tá entendendo? Um bagulho que se usa de apoio Um pensamento de apoio Entendeu mano? Eu por exemplo Quando eu tô fazendo freestyle Eu falo do meu nome Eu falo Guilherme 13 Você sabe que o moleque é zica Eu puxo pra mim E já vou falando outra coisa É tipo um apoio Entende? Mais ou menos nesse sentido O que na batalha Cada detalhe técnico Conta Pelo menos na minha visão Então Por conta desses Você tá ligado aqui Eu achei que não dá pra combater Com o guri Entendeu? Fazendo esse tipo de construção Que Pô Máximo respeito ao Nicolas É um moleque novo Que tá chegando E que vai Pô Crescer demais Mas não é compatível O nível de rima Do guri Foi um pouco mais alto Do que o do Nicolas Nesse terceiro round Entendeu, mano? Foi uma batalha acirrada Tanto que a pontuação Nessa última volta aí Para o Nicolas Foi 2,5 Então somando tudo Deu 2,5 E todas as voltas aí Do Nicolas Deu 10 pontos E a primeira do guri Foi 3 A segunda 2,5 Depois 3 e 3 Então deu 11,5 Para o guri 11,5 A 10, mano Não é um bagulho Tipo Tá ligado? Nossa Um salve Incrível Assim Tipo Descomunal É uma parada Bem acirrada E bem difícil, mano Entende? Mas é isso, mano Eu achei que o guri Superou o Nicolas Aí nesse último round E esse é o lance Eu queria que vocês Prestassem atenção aqui Nesse final aqui Do guri, mano Como ele falou E cumprimentou o Nicolas Ali Eu achei muito interessante também Achei da hora Pega a visão E aí Eu tava lá Eu olhei E parei Vou fazer minha urina Olha lá Satisfação Dá um abraço Não perde isso Que você tem Não, moleque Vai pra cima Incentivando o moleque O moleque Não, olha aí Ah Pela plateia Talvez tenha Aqui pelo menos A impressão Que tenha dado Mais Nicolas E lá pessoalmente Também eu tive a impressão De que deu Nicolas Pela plateia Entendeu? Então esse foi um voto Difícil Porque, mano É muito chato É muito chato É muito chato assim A galera Pô, mano O moleque tá rimando Foi ele que ganhou Mas é porque Tipo assim Se ele passa também Pra segunda fase Ele ia trazer Outras rimas E ia ter ele mais uma vez Só que infelizmente Ele perdeu nessa daí No quesito rima Na minha visão ali Como jurado Certo? E aí eu acho que Eles não decidiram Aqui também Tipo assim Ah, já foi 1x0 Pro Guri Não, não sei o que Então vamos voltar Aqui pra ver Pera aí Nicolas Ó, eles não decidiram Ó 2 1 Ó, o Alan também voltou Guri e Apolo, mano Ó Da hora, da hora, mano Ó, olha o salve do Yangui Esse moleque é a prova vinda Tá ligado, mano De que criança São o futuro Tá ligado Que criança São o futuro Do Cristal Também, mano Resgate esse moleque Lá no furdão Da Zona Oeste Tá ligado Quando eu fui na batalha Da Eurico E mano Se eu trouxe ele aqui É porque eu acredito No trabalho dele Tá ligado Acredita mesmo Acredita Acredita, Yangui Barulho pro Nicolas Família Moleque foi bem recebido Lá também Dá Minha primeira vez Estou aqui Eu não sei se eu vou estar Colando mais vezes Vai sim Vai sim, moleque Batalha tá linda demais hoje Batalha vai continuar Certo? Não é uma derrota Que vai fazer Não é desanimar Não É isso Esqueça, pai Esqueça Tudo Nicolas 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 Eu mostrei até pro fotógrafo Lá do Da aldeia lá Que tava lá do lado também Mano Falei Caralho, viado Eu tô arrepiado Eu arrepiei lá na hora Tô arrepiando aqui de novo E é isso Certo, rapaziada? Acho que Nossa, tá dando 50 minutos aqui Mas é isso A proposta desse vídeo mesmo É falar e falar Rima por rima Pra vocês verem Que a gente ir lá Não tá de chapação, né, mano? A gente não tá de chapéu no rolê lá E a gente tá entendendo as rimas que tão acontecendo, mano A gente tá lá exclusivamente pra ninguém fala com a gente Ninguém fica lá A gente fica lá parado, mano Só prestando atenção na rima Entendeu, mano? Então a gente tá nessa caminhada também faz muito tempo, mano Minha primeira batalha foi em 2009, rapaziada Eu consumo batalha desde 2006, 2007, assim Então faz muito tempo que eu estudo essa arte da batalha, entendeu, mano? E é isso Alan Freestyle também é um ano que é mais ou menos dessa época também, tá ligado? Mas até um pouco antes ele já tava nas batalhas Moleque é zique Então os caras são gabaritados, meu, mano Não adianta Pô, eu recebi Eu tô te falando Eu tô falando isso pra vocês Porque eu recebi umas mensagens ontem quando eu cheguei aqui em casa Mano, a solicitação do Instagram lá Tipo, aí, mano Não seja mais jurado Porque esses votos são uma merda Não sei o que lá Eu achei engraçado, tá ligado? Eu nem respondi, nem nada Mas, tipo assim, mano Não dá muito pra debater Porque a gente realmente estuda o bagulho Entende, mano A gente volta ali Consciente de cada coisa que a gente tá fazendo Certo, mano? Lembrando também que não é só o jurado que decide as coisas O público tá lá também Com esse poder aí de decisão Entendeu, mano? E é isso aí, rapaziada Esse é o primeiro vídeo Eu já queria fazer o desse do Nicolas mesmo Porque eu achei que ele veio muito avançado, mano E esse moleque aqui tem futuro demais, mano Se ele dedicar na rima mesmo E, mano, conseguir desenrolar Conseguir colar nos lugar Ele vai ganhar várias batalhas E tem um grande futuro aí, certo? Salve, mano Nicolas Salve, mano Guri Mano Apolo Mano Yonggi Cê é louco? Satisfação demais Salve, batalha da aldeia Firmeza? Galera, qualquer sugestão Qualquer pergunta Qualquer bagulho que você estiver aí Deixa aí nos comentários E eu queria que vocês comentassem mesmo, mano Trocassem uma ideia aí Certo? Porque o bagulho é esse E deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade E diz aí se curtiu essa ideia De eu explicando as rimas aqui Esse vídeo é pra quem quer a explicação Dos votos ali na hora da batalha Certo? Essa foi a primeira batalha Tô gravando aqui de teste Tem outras coisas pra melhorar ainda Mas logo mais Vou desenrolar também Demorou? Daquele jeito Jovemzinho A frente do tempo Essas são as minhas considerações Eu acho E logo mais tem mais vídeo aí pra você Demorou? Tchau